Seu amor Seu amor me deu uma nova canção Que me transformou e me deu uma direção Me mostrou o que é o amor E hoje eu posso ver E hoje eu posso ver Seu amor me deu uma nova canção Que me transformou e me deu uma direção Me mostrou o que é o amor E hoje eu posso ver E hoje eu posso ver E hoje eu posso ver Seu amor me deu uma nova canção Que me transformou e me deu uma direção Me mostrou o que é o amor E hoje eu posso ver E hoje eu posso ver Seu amor me deu uma nova canção Que me transformou e me deu uma nova canção Que me transformou e me deu uma direção E me mostrou o que é o amor E hoje eu posso ver 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 Não há outro lugar que eu queira estar Se só Tu tens as palavras de vida Não há outro lugar que eu queira estar Se só Tu tens as palavras de vida Não há outro lugar que eu queira estar Se só Tu tens as palavras de vida Não há outro lugar que eu queira estar Se só Tu tens as palavras Oh, oh, oh Oh, oh, oh Não há outro lugar Se só Tu tens As palavras divinas Não há outro lugar Se só Tu tens Não há outro lugar Se só Tu tens Não há outro lugar Que eu queira estar Se só Tu tens As palavras de vida Não há outro lugar Que eu queira estar Se só Tu tens As palavras de vida Não há outro lugar Que eu queira estar Se só Tu tens Se só Tu tens As palavras As palavras O Seu amor me deu Uma vaca Que me transformou E me deu uma direção Mostrou o que é amor E hoje eu posso ver E hoje eu posso ver E eu estou aqui E eu estou aqui E eu estou aqui Pra te ver E eu estou aqui E eu estou aqui E eu estou aqui Pra te ver Pra poder te abraçar Pra poder te abraçar Pra poder te abraçar E te dizer Eu te amo Porque eu sou Teu Porque eu sou Teu Porque eu sou Teu Porque eu sou Teu Porque eu sou Teu, porque eu sou Teu Tu és aquele que era, que é e que há de vir Tu és aquele que era, que é e que há de vir Só Tu és, Tu és aquele que era, que é e que há de vir Cante isso pro Seu Pai nessa noite Tu és aquele que era, que é e que há de vir Aborta o meu Deus, Tua voz e comece a cantar sobre o Teu Pai Tu és aquele que era, que é e que há de vir Tu és, Tu és, Tu és aquele que era, que é e que há de vir Só Tu és, Tu és aquele que era, que é e que há de vir Só Tu és, Tu és aquele que era, que é e que há de vir Tu és, Tu és aquele que era, que é e que há de vir Tu és, Tu és, Tu és aquele que era, que é e que há de vir Tu és, Tu és, Tu és aquele que era, que é e que há de vir Tu és, Tu és, Tu és, Tu és, Tu és aquele que era, que é e que há de vir Tu és, 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 Tu és Tu és aquele que era, que é e que ative em mim